Música Segunda-feira, dia 25 de julho de 2016 e o programa Bruno começa agora E como vocês puderam perceber, a gente tem um cenário diferente O que é que está acontecendo hoje? São 5 horas e 13 minutos da manhã E hoje a gente fez uma edição especial do programa Bruno Mostrando o amanhecer por aqui em João Pessoa Olha só, você está vendo imagens da outra câmera nesse momento? Imagens, olha só como estava hoje pela manhã Nuvens, um pouquinho, ó, já clareando o céu aqui A gente percebe essas imagens 5 horas mais 14 minutos E a gente acompanha essas imagens aí Que são muito bonitas Olha só, vamos conferir os destaques da edição de hoje Vê aí Opa É, meu novo quadro, você sabe o que bebe? Fala galera, e aí? Estou de volta, né? Quanto tempo Você não gosta de grande ou pequeno? Gosta de quem, hein? Sim, eu sou o Michelle O que o companheiro Lula fez, irmão Quebrei o cabelo agora É, não sei se você gostar mais de mim ou de baritó? É isso aí, mais imagens do céu de João Pessoa Pela manhã, 5 horas mais, dizer, 15 minutos Imagens, olha só, surpreendentes Imagens do amanhecer aqui em João Pessoa Só ainda não apareceu Está aparecendo aos poucos Sem imagens de hoje mesmo de manhã Você estava dormindo nesse horário, provavelmente E a gente está aqui acordado fazendo esse programa para vocês Olha aí que belas imagens que temos Bom, gente, vamos começar com o quadro de Bruno Oliveira Bruno Oliveira faltou mais uma vez Quem substituiu foi Antony Paulciano Ele fez João Vitor dançar Será que ele dançou sem camisa? Vê aí Fala, galera Bruno não está aqui, mas hoje eu estou Vou substituir aquele que falta Recebe o salário, mas falta É, ele foi jogar bola Hoje eu vou substituir aqui no quadro dele Qual é o quadro dele? Ah, dançando Com Bruno Oliveira E hoje aqui nós temos João João Vitor Que está todo no padrãozinho Filma aí, gente, filma aí Meus pés, não Meus pés Aí Ele vai fazer a dança Você viu a dança de Lucas Campos? É, não Não? Então ele vai soltar aí rapidinho para lembrar Aí voltamos aqui Novo Pronto, você viu agora a dança de Lucas Campos, não foi? Não Era um negócio combinado, vai Agora a gente vai pedir para você dançar E você vai dançar? Você vai ser homem de tirar a camisa Você vai honrar a masculinidade Então tem um chupa para quem não tirou a camisa Chupa para quem não tirou a camisa É isso aí, era só chupa, mas tá bom Tá, obrigado por sua participação Vamos encerrar o quadro aqui O quadro que não é meu Por que eu tô com cena não? E vamos para o meu quadro Hoje ele sai, aleluia Vai sair tudo É, João Vitor cumpriu o desafio Bom, olha só Antony, como ele disse no vídeo Vai estrear um quadro novo Que hoje sai, com certeza É o quadro Você sabe o que bebe? Bom, vamos conferir como é esse quadro aí Vê aí E aí galerinha, esse aqui é meu quadro É, meu novo quadro Você sabe o que bebe? Esse quadro consiste em quê? Então sem um copo Só que só em quatro tem surpresinhas Aí três tem coisas ruins Já já a gente fala que é no final E um tem uma coisa boa E no quinto copo tem água Ele tem escolhido um número de um até quatro Que a gente vai e coloca aqui E no final ele tem que beber Sem ele ver Você entendeu? É, dá pra falar direito? Entendi, cara Vamos lá, escolha um número de um até quatro Cinco De um até quatro Quero mijar, véi É, dois Dois? É Tá Você tem que escolher agora De um até quatro Só que sem o dois Três Três? Três Assim Tá bonito Tá bonito Isso aqui é um pote Caso você cuspa Você sabe onde é que tá o pote Tá vendo aqui o pote? É muito pequeno Tá Não, é só você cuspir Então fica mais perto de você Aqui Segura aqui o pote Segura Tá Tem, 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 tem Tem um balde maior Eita Você Sério? Tá bom, tá bom A gente não quer ver ninguém morto aqui não Você quer dar um bebê? Tem gasolina aí, velho, não Não, não, tá de boa Mas não é ruim não Não, não, cadê o copo? Aqui é Vem alguma coisa sólida aqui dentro Mas não É que tá lá embaixo Tem que mexer Tem que beber de verdade Tem que beber Ficou muito ruim É porque Tá vendo uns negócios meio estranhos É coisa Pode beber Tudo que tem aí é combustível É, é Muita coisa é combustível, sabia? Tá vendo Não faço folha, você não quer beber não Não, velho, folha ruim Tirou Tirou? Beba, bó É Tirar o copo, peraí Já foi metade, bó Posso sentir essa bó Que? Ei, tão enchendo essa bó De que eu tô não bebo Alguém já morreu fazendo isso, velho Não Ei, tu tá botando coisa aqui Viado do inferno, morre Ah não, é que bateu outro copo no outro Fala, vem, bó Eu já fiz os testes Aqui que você tá tomando Fala Fala, vem, bó Tá caindo de novo essa bó Segura, segura Tá caindo de novo A cara A cara não Tá gostando da cara Ai Peraí Ai, pode beber Pode faltar Tá bom, só vou agulhar, tá bom Eu consigo É Arro Deixa ele ver Deixa ele cuspir Veio uma gema aqui Refrigerante, ketchup Lente Ó, é Não sei o nome disso E água Self Self Secoentro Ei, bó Folhinha, cebosa demais Deixa eu te explicar Não sei o que Quando o teu copo tava aqui Ele adicionou a lente E quando o teu copo tava aqui Eu falo que a gema Eu senti o negócio entrando Senti No copo, no copo, no copo, no copo Sim, no copo Mas o bom disso, sabe qual é? É porque você vai escolher outra pessoa que vai participar Eu desafio você, Ronaldo Eu desafio você Chegou a sua hora Tô prevendo que depois desse dia João Vitor nunca mais vai vir aqui Imagens do céu Novamente, olha só o céu Como está já amanhecendo aqui Imagens lindíssimas do amanhecer Hoje, na segunda, dia 25 de julho Olha só como estava o movimento Hoje Realmente impressionantes imagens A gente vai pra um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho A gente vai ver A continuação da visita A TV Tambaú Que foi no início desse mês Anny Gomes vai mostrar pra gente Um pouquinho dos bastidores Da TV Tambaú E também Bruno Oliveira Pergunta se é grande Ou pequeno Na rua E lá prontou, viu Você vai ver daqui a pouquinho No próximo bloco O Sesc Paraíba está fazendo 70 anos Acompanhamos e também fizemos Muitas transformações Beneficiando e levando conhecimento Saúde e lazer Para o trabalhador do comércio de bens Serviços e turismo paraibano Nestes 70 anos Fizemos de tudo para que os paraibanos Tenham a oportunidade de viver A vida de um jeito novo e feliz É nisso que a gente acredita e quer Sesc 70 anos Conhecimento e habilidades para superar desafios Da educação infantil ao ensino médio Século, colégio e curso Há 18 anos impulsionando sonhos As carretas do Senac Paraíba Circulam por todo o estado Com um real ambiente de ensino sobre rodas Oferecendo qualificação profissional Em cursos de informática, hotelaria e beleza As unidades móveis do Senac Paraíba Representam um grande instrumento Na educação profissional Garantindo o fortalecimento da sociedade Através do conhecimento e da geração De emprego e renda Aos trabalhadores do comércio de bens Serviços e turismo Senac Paraíba, 70 anos Voltamos com imagens do amanhecer em João Pessoa Já voltamos aqui Já preparando para a TV Tambaú A gente vai conhecer um pouquinho Dos bastidores da TV Tambaú Como é feito lá dentro Tudo que sai na sua tela Vê aí Fala galera E aí? Estou de volta, né? Quanto tempo De volta quanto tempo Desde que ia participar do programa Bruna E agora sim Chegou o momento, né? Finalmente Hoje vai ser a nossa repórter Mas antes vai terminar uma matéria, né? Pois é, então Cheguei aqui Nós estamos na recepção da TV Tambaú E eu acabei de chegar da rua Fui fazer uma matéria Para o programa Casa de Polícia E eu tenho que primeiro terminar essa Para depois começar outra Que é quando eu vou ser repórter do programa Bora ver os bastidores De como é terminada a matéria? Vamos Você já mostrou a TV Tambaú Aqui no programa uma vez, né? Já, mas ano passado Hum, tá velho Então é o seguinte, gente Vocês vão entrar aqui agora Nossa redação está em processo de mudança Estamos reformando Vocês vão ver que a redação está, né? Sendo reformada E a gente está numa salinha improvisada lá Com todo mundo Trabalhando e fazendo lá Então bora lá ver Vamos Bem bonita a minha redação Estou percebendo aqui Pois é, liguei a luz aqui para vocês verem Isso aqui vai ser a nossa futura redação Está ali as impressoras Ali, ó Vem para cá para mostrar Ali é onde a gente grava o off Está vendo? Que é o áudio, né? Que você escuta da matéria E estamos em processo de mudança, né? Inclusive, ó Tem uma pessoa aqui Vem cá Guto Brandão Guto Brandão E aí, como vai? Lembra da gente? Claro, lembro sim Como é que vai a TV? A TV está tudo indo bem E por aqui, está tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus Obrigado pela visita, viu? Obrigado Um abraço Um abraço Famos, viu? E esse aqui é famoso também Mas ele não está agora, né? Oi Eu? Oi Você sabe quem é esse aqui? Eu não, eu toquei Sabe? Galera da Rede B Esse aqui é nosso querido Praga Fábio Azevedo Conhecido como Praga Isso, querida Nosso... Como é que eu posso dizer aqui? Multimei Para você, o que você quiser, querida Ó, jovem Bruno, este daqui, olha Ele faz muitas coisas E você poderia, inclusive Marcar um programa com ele Podemos ser Pode Fala aqui com a minha assessora, Bruna Porventulês Fica a dica, eu vou organizar esse dia Marcar um programa com a minha assessoria Tá igual a Rede B, fazendo tudo também Fazemos tudo, Guilherme Qualquer negócio É, aqui a gente está entrando na redação improvisada E agora vamos aguardar eu terminar esta matéria E a gente começa... O programa O programa Vamos ocupar ela terminando aqui Aqui é a cabine de locução, olha Vocês podem ver o filme pelo vidro Vocês podem ver o silêncio que é aqui dentro O áudio é bem legal Aqui é gravado, ó, nesse microfone Nem é gravado no áudio da narração E aqui, ó Entra aqui Mostra aqui um pouquinho Aqui é onde são gravadas as matérias As narrações das matérias Temos todos a sensação de que algo está errado Tentamos então encontrar respostas E bastou apenas observar ao nosso redor Rapaz, tem dia que dá trabalho É porque como é que funciona Veja só Quando a gente tem uma coisa já pronta para mostrar Vamos supor Vai ter uma inauguração Vai ter, sei lá, um evento Aí já está pronto A gente vai só contar a historinha Mas aqui a gente está fazendo tudo do zero Tipo, teve esse evento Aí eu vou voltar lá no outro dia Para contar como foi o evento Sem ter o evento lá Aí, assim, é meio complicado Mas, enfim Aí a gente tem que botar a cachola Para funcionar um pouquinho Mas funciona, sai Funciona E Ita não entrou de férias Não foi ontem Pois é, minha gente Deixou sozinha Vocês estão vendo que vida boa Ei, Filipe, vem cá, peraí Chega, toma O programa vai pro ar É assim, o programa vai pro ar, viu Foi simbora, meu filho Eu e Ita Trinta dias de férias Esse que vai passando ali, ó Mostra ali Nosso editor de imagens Agê Deu oi, Agê Olá, Agê, tudo bem? Voltando para a galera da Rede B Ita entrou de férias Trinta dias Mês de julho inteiro Deixou a gente aqui abandonado E vai ficar fazendo inveja Nas redes sociais Postando fotos da viagem Fazendo muito snap Ai, falar nisso Eu vou fazer uma igreja Aqui é o estúdio Que agora está organizado Para o Com Você Olha só, o pessoal aqui Todo mundo já pronto Para entrar no ar daqui a pouquinho E olha assim como é o cenário Agora Aprestadora quer A gente entrevistou agora há pouco É a moquinha da almofada, gente Mas a almofada A gente tem que alquilar Vai entrando Agora, ó Olha a TV ali Aquela TV, ó Agora Olha Pronto, aqui é o estúdio, gente Do Tambaú Debate E da rádio também O Tambaú É Nova Tambaú FM, ó Você acompanha aí Esse é o estúdio Olha só como é Por aqui Tem a câmera ali Que eles entram no ar Logo após o caso de polícia E aqui, ó Tem a sala 5, TV O portal, ó Tambaú 247 Atualizado por aqui Aqui tem a gerência artística E aqui é o corredor Olha só Imagens do amanhecer Aqui em João Pessoa Essas imagens Hoje de manhã Olha só como estava O céu pra você Que estava dormindo Olha só Bruno Oliveira Saiu pelas ruas Perguntando se as mulheres Preferem grande ou pequeno É... Vamos conferir isso daí Boa noite, telespectadores Vamos fazer uma pegadinha aqui É... Que é... Que se eu levar ao morro Sobreviver, né Que é assim Tem um vídeo no YouTube É uma mulher Perguntando pras pessoas Se é grande ou... Ou pequeno Se ela gosta de grande ou pequeno E aí, minha amiga Beleza? Sim Você gosta grande ou pequeno? P***, colega Qual o tamanho preferido? Médio Médio Grosso ou fino? Médio também Gosta grande ou pequeno? A gente quer saber isso? Eu gosto de grande É difícil encontrar? Grande? Nunca É muito Tem muito por aí na cidade Se é essa pegadinha Pra eu não levar ao morro Eu vou falar É grande ou pequeno? Daí ela vai responder O que? Provavelmente Eu vou dizer que é um sanduíche da Subway Pra eu não levar ao morro, né Entenda a minha parte Eu não quero levar ao morro Entendeu? Obrigado Vamos lá Vamos procurar Você gosta de grande ou pequeno? Nenhum dos dois Médio ou grosso? Nenhum dos dois Você não gosta de da Subway, não? Você não gosta de da Subway, não? Eu não posso passar essa informação É privilegiada a mim mesmo Grande ou pequeno? Zero Zero? Tu não gosta? Por que não? Por que não? É muito bom, pô Pô, o sanduíche da Subway é muito bom, pô O sanduíche da Subway é bom demais Então Grande ou pequeno? Não gosto disso, não? Não vou dizer A senhora gosta de Grande ou grosso? Ou grande ou pequeno? Meu Deus, médio Médio? Recheio A senhora gosta de que recheio? Cheddar Cheddar? Muito cheda? Outras coisas também? Gosto do teriyaki Meu preferido O senhor gosta de grande ou pequeno? Eu Nenhum dos dois Nenhum dos dois Depende do que seja O grande ou pequeno Grosso ou pequeno? Nenhum dos dois também É o sanduíche da Subway, pô Eu digo o que? É o sanduíche da Subway, pô Não Valeu Valeu O senhor gosta de grande ou pequeno? Gosta do que, hein? Grande Tá Revista aqui rapidinho Aqui é a gente tá ao vivo aqui É ao vivo aqui Rapidinho É ao vivo aqui, rapidinho É ao vivo aqui, rapidinho O senhor gosta de grande ou pequeno? Ah, puta É uma pergunta simples O senhor gosta de grande ou pequeno? O senhor gosta de grande ou pequeno? Ah, eu não entendi não É do sanduíche da Subway Eu não gosto de sanduíche não Tá bom então, obrigado aí, tá? Gosta de grande ou pequeno? Médio Médio É, grosso ou pequeno? Oh, grosso ou... Que isso é sacanagem Não, não, é sério Médio Obrigado Muito obrigado pela sua audiência Vamos encerrar com imagens do amanhecer aqui em João Pessoa Imagens realmente muito bonitas Olha só, já amanheceu bem, viu? Já tá o som aparecendo aqui, viu gente? Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima segunda aqui na Rede B Tchau Bom dia, logo de manhã Bom dia, logo de manhã